Enfrentamos uma profunda crise na identidade masculina, evidente na quebra da estrutura familiar tradicional. Mas o que está no cerne dessa crise? Em King, Warrior, Magician, Lover, Rediscovering the Archetypes of Demature Masculine, Robert Moore e Douglas Gillette apontam para dois fatores importantes, a ausência de rituais significativos e o conceito de patriarcado. As sociedades tribais usam rituais para guiar os meninos à vida adulta, geralmente em espaços sagrados e isolados. Os iniciados passam por provações desafiadoras física e psicologicamente, aprendendo a se submeter às dificuldades da vida e ganhando acesso à sabedoria secreta da natureza, tipicamente guiados por um xamã ou ancião ritual, o arquétipo do velho sábio. Por meio de uma morte e renascimento espiritual, o ego do menino morre, permitindo que um novo eu maduro surja. Este é um processo que pode levar anos. A essência da vida pode ser descrita como a jornada de um estado inferior de consciência para um nível superior de consciência, evoluindo de um eu fragmentado para uma identidade mais unificada. Com o tempo, os antigos rituais de iniciação no Ocidente se transformaram em pseudo-iniciações, como iniciação de gangues, grupos ativistas e trotes em universidades ou no exército. Sem uma verdadeira iniciação, os homens permanecem no que Moore e Gillette chamam de psicologia de menino ou masculinidade imatura, que é frequentemente marcada por violência e passividade, levando a ciclos de abuso e fraqueza. Embora a iniciação militar possa ser uma exceção, a maioria dos rituais modernos produz uma masculinidade distorcida e atrofiada que prejudica tanto a si mesmo quanto aos outros. Muitos homens permanecem meninos não porque querem, mas porque ninguém lhes mostrou o caminho para a masculinidade. O segundo fator é o patriarcado, que significa o governo do pai, que moldou a sociedade ocidental e grande parte do mundo desde pelo menos 2000 a.C. As feministas apontam que o patriarcado tem sido opressivo e abusivo das qualidades femininas. Isso ocorre porque o patriarcado é a expressão da masculinidade imatura. Não é apenas um ataque à plenitude da feminilidade, mas também à masculinidade madura. Aqueles presos em estruturas patriarcais buscam dominar não apenas as mulheres, mas também os homens. O patriarcado é baseado no medo, sumedo do masculino imaturo, das mulheres, com certeza, mas também dos homens. Os meninos temem as mulheres. Eles também temem os homens de verdade. Movimentos modernos como a comunidade ou redpill, mengoenderonweil e incels revelam a presença generalizada da opcicologia do menino. O feminismo radical conclui que a masculinidade em suas raízes é essencialmente abusiva, e que qualidades como amor, relacionamento e gentileza se associadas ao eros ouvem apenas do lado feminino da natureza humana. No entanto, isso é uma interpretação errônea. A masculinidade verdadeiramente profunda e enraizada não é abusiva. Quanto mais belos, competentes e criativos nos tornamos, mais parecemos convidar a hostilidade de nossos superiores, ou mesmo de nossos pares. O que realmente nos ataca é a imaturidade em seres humanos que estão aterrorizados com nossos avanços na estrada em direção à plenitude masculina ou feminina do ser. A crise da masculinidade madura está muito presente. Com a falta de processos rituais em nossa sociedade capazes de nos iniciar na masculinidade, e com uma escassez em nossa cultura de homens maduros, não é preciso dizer que os anciãos rituais são desesperadamente escassos. Os homens se sentem ansiosos, à beira de se sentirem impotentes, desamparados, frustrados, não amados, não apreciados, e muitas vezes, envergonhados de serem masculinos. Algo vital está faltando nas muitas vidas dos homens. Não precisamos, como alguns alegam, de menos poder masculino. Precisamos de mais. Mas precisamos de mais masculinidade madura, ou o que Moore e Gillette chamam de O Psicologia do Homem, que é nutritiva e fortalecedora, diferente da destrutiva O Psicologia do Menino. Para estudantes de mitologia e psicologia junguiana, há esperança. As deficiências externas que enfrentamos, pais ausentes, modelos imaturos, falta de rituais significativos e a escassez de anciãos rituais, podem ser superadas se olharmos para dentro de nós mesmos e nos voltarmos para os arquétipos do masculino maduro dentro do nosso inconsciente. Embora que eles no mundo exterior possam não viver de acordo com as qualidades positivas dos arquétipos, eles permanecem, no entanto, presentes. Arquétipos são imagens universais e primordiais que residem no inconsciente coletivo e representam experiências e emoções humanas fundamentais que moldam nosso comportamento. A repetição infinita gravou essas experiências em nossa psique. Eles servem como modelos para entender o comportamento e a personalidade humana. Muitas vezes confundimos nossos pais reais com os padrões e potenciais ideais dentro de nós. Se nossos pais foram ou bons o suficiente, então podemos acessar esses padrões internos positivamente. Infelizmente, muitos de nós, talvez a maioria, não recebemos uma educação parental boa o suficiente, e frequentemente confundimos comportamento controlador e hostil com força, quando na verdade revela a vulnerabilidade de um menino ferido. Em um vídeo anterior, exploramos o arquétipo do poeira eternus ou menino eterno, que pode infundir a vida adulta com a energia e a criatividade da infância ou dificultar a autorrealização, prendendo-nos em fantasias irrealistas e vivenciando a vida como uma prisão. Agora, vamos nos aprofundar nos arquétipos masculinos e maturos. Antes de explorar os arquétipos da masculinidade madura, srei, guerreiro, mágico e amante, é essencial primeiro examinar os arquétipos masculinos e maturos que encontramos no início da vida. O primeiro é a criança divina, seguido pela criança precoce e a criança édipa, e o último estágio da infância é governado pelo herói. Claro, o desenvolvimento humano nem sempre é linear, e esses arquétipos influenciam uns aos outros ao longo da vida. Cada arquétipo da psicologia do menino dá origem à sua contraparte madura, da criança divina para o rei, a criança precoce para o mágico, a criança édipa para o amante e o herói para o guerreiro. Os arquétipos não desaparecem, e em vez disso, o homem maduro transcende os poderes masculinos da infância construindo sobre eles em vez de tentar destruí-los. É importante não se identificar com um arquétipo, mas sim reconhecer que há forças em nossa psique que têm sua própria existência e estão além do nosso controle. Para acessar o arquétipo em sua plenitude, precisamos nos fazer duas perguntas. A primeira não é se os lados sombrios dos arquétipos estão aparecendo em nossas vidas, mas sim como eles estão se manifestando. A chave para a maturidade é nos tornarmos humildes, o que consiste em conhecer nossas limitações e obter a ajuda de que precisamos. O segundo é como estamos orando ou falhando em honrar o arquétipo. Se não estamos sentindo sua presença em nossas vidas pessoais ou trabalho, devemos refletir sobre como podemos estar bloqueando-o. A criança divina representa o arquétipo masculino imaturo mais primitivo. Ele é todo-poderoso, o centro do universo, e ao mesmo tempo totalmente indefeso e fraco. Na verdade, essa é a experiência real dos bebês. O motivo do nascimento milagroso da criança divina é um tema comum na mitologia e na religião. O deus egípcio Horus foi concebido pela deusa Ísis após a morte de seu marido, Osíris, que foi revivido brevemente por meio de magia para esse propósito, dando à concepção uma qualidade mística. Similarmente, Jesus foi concebido por Maria por meio do Espírito Santo, em paralelo ao conceito biológico de Partenogênese, que significa o criação virgem, uma forma natural de reprodução assexuada onde um descendente se desenvolve diretamente de um óvulo sem fertilização. Assim que o bebê Jesus nasce, o rei Herodes imediatamente procura matá-lo. O bebê Moisés, que nasceu para ser o libertador de seu povo, foi colocado em uma cesta e deixado à deriva no Nilo, um tema também visto na infância do rei mesopotâmico Sargão de Ac. Na mitologia hindu, Krishna profetizou derrotar o rei tirano Kansa. Para evitar isso, Kansa aprisionou os pais de Krishna e matou seus primeiros seis filhos. Quando Krishna nasceu, a luz celestial encheu a prisão, as correntes de seu pai foram afrouxadas e ele foi levado para a segurança através de um rio caudaloso. O arquétipo da criança divina simboliza a natureza milagrosa, porém frágil, da nova vida. Os dramas de uma criança recém-nascida geralmente sinalizam o surgimento de aspectos criativos inocentes dentro de si mesmo, indicando uma nova fase da vida. No entanto, essa nova vida pode atrair ameaças internas e externas, semelhantes à busca do rei tirano pela criança divina. Quando sentimos essa nova energia se manifestando dentro de nós, precisamos nos mover para protegê-la, porque ela será atacada. Por exemplo, um homem em terapia pode dizer, posso realmente estar melhorando. E imediatamente, seja respondido por uma voz interior que diz, vó, não, você não está. Você sabe que nunca pode estar bem. Algumas escolas de psicologia criticam o arquétipo da criança divina como infantil e patológico, visando desconectar os pacientes dele. Outros veem a criança interior como uma fonte de totalidade e bem-estar. Ambas as visões são válidas, e a primeira aborda o lado sombrio, enquanto a última enfatiza o lado positivo e integrado. Vamos agora nos voltar para o lado sombrio da criança divina. Moore e Gillette descrevem a sombra como bipolar por natureza, consistindo tanto de um polo ativo quanto passivo. O polo ativo da sombra da criança divina é o tirano da cadeira alta, ilustrado pelo pequeno Lord Fauntleroy em sua cadeira alta, exigindo atenção e jogando comida que não atende às suas expectativas. As características do tirano da cadeira alta incluem arrogância, infantilidade negativa e irresponsabilidade, refletindo narcisismo patológico. Esta figura deve aprender que ele não é o centro do universo e que o universo não existe para satisfazer suas necessidades infinitas ou pretensões de divindade. O Rai Tchertiran vive em uma ilusão esperando perfeição e nenhum erro. Quando seus altos ideais não podem ser trazidos à realidade, ele se manifesta como um sociopata maligno. Os gregos antigos enfatizavam que a arrogância é sempre seguida por nêmesis ou retribuição, o que também é encontrado no motivo bíblico, o orgulho vem antes da queda. O outro lado da sombra da criança divina é o príncipe fraco, que assume um papel passivo. Este menino exige mimos constantes, manipulando aqueles ao seu redor com seu desamparo choramingando e reclamando. A família gira em torno de seu conforto, pois ele convence seus pais de que é uma vítima em defesa da vida e que outros estão pegando no seu pé, de modo que quando surge uma controvérsia entre ele e um irmão, seus pais tendem a punir o irmão e desculpá-lo. Como é o caso dos transtornos bipolares, o ego possuído por um pólo, de tempos em tempos, saltará para o outro pólo. Assim, o menino pego na sombra bipolar da criança divina alternará entre explosões tirânicas e depressão passiva ou mudará de raiva explosiva para a fraqueza fingida. Esse tipo de oscilação entre os pólos ativo e passivo da sombra do arquétipo é característico desses sistemas disfuncionais. A conexão com a criança divina nos impede de nos sentirmos esgotados, entediados e incapazes de reconhecer a abundância do potencial humano ao nosso redor. Vivemos em uma era sob a maldição da normalidade, caracterizada pela elevação do medíocre. Parece provável que terapeutas que persistentemente depreciam o brilho em seus pacientes estejam eles próprios separados de sua própria criança divina. Eles estão invejando a beleza e o frescor, a criatividade e a vitalidade da criança em seus pacientes. Uma estatueta do antigo mágico egípcio Imhotep quando o menino retrata o arquétipo da criança precoce. Sentado em um trono, lendo um pergaminho, seu rosto reflete graça, equilíbrio e concentração, com olhos reverentemente focados nas palavras. Este arquétipo incorpora um garoto curioso e ansioso para aprender, que quer saber o ó porquê de tudo, e é frequentemente um introvertido talentoso e reflexivo, capaz de ver conexões ocultas. Ele é a fonte das chamadas crianças prodígios. Embora introvertido, ele frequentemente sente um desejo poderoso de ajudar os outros com seu conhecimento, e os amigos vêm até ele para pedir conselhos. Este arquétipo mantém nosso senso de admiração e curiosidade vivo, estimulando nosso intelecto e nos movendo em direção ao caminho do mágico maduro. O lado sombrio ativo da criança precoce é o malandro sabe-tudo, representando manipulação e engano. Ele cria ilusões, engana os outros para que confiem nele e então os trai por diversão. Um homem possuído por esse arquétipo gosta de intimidação e exibicionismo intelectual, frequentemente fazendo inimigos por meio de arrogância e abuso verbal. Apesar de sua destrutividade, o trickster pode expor mentiras e esvaziar egos inflados, nos lembrando de nossas limitações humanas. No entanto, se não for controlada, essa energia se torna tóxica, bloqueando a criatividade e negando o verdadeiro potencial da pessoa. A motivação subjacente do trickster sabe-tudo vem da inveja, frequentemente ativada por abuso emocional ou falta de validação na infância. A ausência de autoestima o leva a menosprezar os outros, refletindo suas próprias inseguranças não resolvidas. Ele não tem heróis, porque ter heróis é admirar os outros. Ele se sente desconectado de sua própria singularidade. O lado sombra passivo da criança precoce é o ingênuo dum. Assim como o príncipe fraco, ele não tem personalidade, vigor e criatividade. Ele parece indiferente e sem graça. Ele é frequentemente rotulado como um aprendiz lento. A inépcia do dum, no entanto, é frequentemente enganosa. Seu comportamento aparentemente sem noção pode mascarar um senso oculto de grandiosidade, sentindo-se importante demais, assim como vulnerável demais, para se envolver totalmente com o mundo. Dessa forma, o dum está intimamente ligado ao trickster, escondendo um secreto sabe-tudo dentro dele. Todas as energias masculinas imaturas estão excessivamente ligadas, de uma forma ou de outra, à mãe. A criança é de pensar a plenitude e é capaz de acessar qualidades positivas, como uma profunda apreciação pela conexão com suas profundezas interiores, com os outros e com todas as coisas. Seu senso da unidade mística de todas as coisas vem de seu profundo anseio pela mãe infinitamente nutridora, infinitamente boa e infinitamente bela. Esta, é claro, não é sua mãe real, que não pode suprir essas necessidades infinitas, mas sim o arquétipo da grande mãe. Um jovem em análise percebeu isso durante uma discussão com sua mãe quando acidentalmente disse, Deus, mãe de todos, poderosa. Foi um lapso freudiano. Ele quis dizer, Deus todo poderoso, mãe. Ambos ficaram envergonhados e riram nervosamente, porque perceberam o significado dessa declaração. Daquele momento em diante, ele começou a direcionar seu sentido espiritual para a grande mãe, que ele percebeu ser a mãe de sua própria mãe mortal. Ao retirar suas projeções desse arquétipo de sua mãe e de outras mulheres, ele as aliviou do fardo das expectativas divinas, o que melhorou seus relacionamentos e sua profundidade espiritual. O menino da mamãe representa o lado sombrio ativo da criança edipiana, onde um menino fantasia sobre se casar com sua mãe, especialmente na ausência de uma figura paterna forte. O conceito de Freud do complexo de Édipo está iraizado no mito de Édipo, que mata seu pai, o rei, e se casa com sua mãe. Mais tarde, essa verdade terrível foi descoberta e ele foi derrubado. Édipo foi inconscientemente inflado e destruído pela inflação de sua pretensão inconsciente de divindade. Para cada criança, a mãe é a Deus e o pai é o Deus. O menino da mamãe, buscando a Deus imortal, nunca pode ficar satisfeito com uma mulher de verdade e busca incessantemente uma mulher após a outra, se há síndrome de Dom Juan. Ele evita responsabilidades e relacionamentos íntimos. Além disso, ele é o que é chamado de autoerótico, buscando gratificação sexual de seu próprio corpo sem o envolvimento de uma parceira. O lado passivo da sombra da criança Édipo é o dramer, que se refugia na fantasia passiva, fazendo com que ele se sinta isolado do mundo e cortado de todos os relacionamentos humanos. Subjacente à sua depressão está sua grandiosidade em buscar possuir a mãe arquetípica. Ele parece retraído e improdutivo, com sonhos que são idealistas ou melancólicos. Este é o garoto que busca escapar da realidade, assim como Peter Pan, recuando para a terra do nunca, se um lugar onde as pessoas nunca crescem e permanecem jovens para sempre. O herói representa um estágio avançado da psicologia masculina, seu auge da energia masculina na adolescência, explorado em profundidade na obra de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, onde ele popularizou o conceito da jornada do herói. É um arquétipo que existe em nossa psique como parte de nosso desenvolvimento pessoal em direção à independência e responsabilidade, rompendo com a mãe devoradora e enfrentando os desafios da vida adulta. Ao estabelecer sua identidade, o herói se defende contra o inconsciente feminino avassalador. Contra enormes probabilidades, o herói pega a sua espada e investe contra o coração do abismo, na boca do dragão. A sociedade frequentemente diminui o herói dentro dos homens. Aqueles que se esforçam para se destacar, para se elevar acima do comum, são frequentemente puxados de volta para baixo por seus sopares ou pouco inspirados e autoproclamados. Precisamos de um grande renascimento do heróico em nosso mundo. Somente a consciência heroica, exercendo todo o seu poder, será capaz de nos tirar do caos inconsciente. Há muita confusão sobre o arquétipo do herói. Muitos acreditam que a abordagem heroica da vida é o ideal mais elevado, mas isso é apenas parcialmente preciso. De acordo com Moura e Gillette, o arquétipo do herói permanece imaturo. Se dominar a vida de um homem até a idade adulta, impede-o de atingir a maturidade plena. Nas lendas medievais sobre heróis, raramente nos é dito o que acontece depois que o herói mata o dragão e se casa com a princesa. Uma vez que a aventura do herói termina, ele não sabe o que fazer com a princesa, já anima o alma feminina dentro do homem. Embora tenha escapado com sucesso da influência avassaladora do feminino, ele ainda precisa aprender como integrá-lo em sua vida. À medida que a jornada do herói culmina em uma morte ou simbólica, ele confronta suas limitações e reconhece que o inimigo sempre foi ele mesmo, seu lado sombrio e não heróico. Ele escapou das garras do inconsciente feminino e percebeu sua incapacidade de integrar sua anima. Isso leva à verdadeira humildade, marcando a transição da psicologia do menino para a psicologia do homem. A queda do herói está em sua incapacidade de reconhecer suas limitações e mortalidade. O polo ativo da sombra do herói é o grandstander bully que busca impressionar os outros e dominar, vendo o centro do palco como seu direito de nascença. O senso inflado de autoimportância do herói e a crença em sua invulnerabilidade o levam a recorrer a ataques verbais e físicos contra aqueles que o desafiam, mascarando sua covardia subjacente. Ele supera sua mãe afirmando sua masculinidade e, finalmente, arrisca a autodestruição por sua arrogância. O garoto possuído pelo covarde, o polo passivo da sombra bipolar do herói, mostra uma relutância extrema em se defender em confrontos físicos ou psicológicos. O covarde geralmente foge do conflito. Ele tende a se permitir ser intimidado emocionalmente e intelectualmente também. Quando ele se cansa disso, no entanto, a grandiosidade oculta do grandstander bully dentro dele rompe e lança um violento ataque verbal e um ou físico ao seu inimigo, um ataque para o qual o outro está totalmente despreparado. Agora nos voltamos para os arquétipos masculinos maduros, construídos sobre os fundamentos da infância. Temos que assumir a responsabilidade pelo que não somos responsáveis. Embora não sejamos responsáveis pelos eventos que atrofiaram nosso crescimento em nossos primeiros anos, levando a níveis imaturos de masculinidade na idade adulta, rebelar-se contra a sociedade e deixar as coisas como estão não nos faz bem. Liberdade é o que você faz com o que foi feito a você. O objetivo da individuação é que nos tornemos um indivíduo, preenchendo nossa essência interior ou alma, que representa o significado e o propósito de nossa vida. O rei é o arquétipo fundamental da masculinidade, servindo como base para os outros arquétipos masculinos maduros, um guerreiro, mágico e amante. É considerado o arquétipo central em torno do qual a psique é organizada, também conhecido como o que Jung chama de arquétipo do self. O rei tem duas funções que tornam possível a transição da psicologia do menino para a psicologia do homem. A primeira é ordenar, e a segunda é fertilidade e bênção. O rei representa a ordem que surge do caos, um tema prevalente em muitas mitologias e religiões. Ele simboliza o sol, o rei dos deuses em muitas culturas, um símbolo supremo da luz da consciência masculina, que triunfa sobre a escuridão da inconsciência. Historicamente, os reis eram vistos como figuras sagradas porque eles incorporavam esse princípio de ordenação. O rei mortal personificava a energia do rei, quando ele a vivia plenamente, o reino prosperava em harmonia. Se ele tivesse vigor sexual, a terra floresceria, ou se ele permanecesse saudável e mentalmente alerta, as plantações cresceriam, o gado se reproduziria, os comerciantes prosperariam e mais crianças nasceriam. Esta é uma antiga forma de magia conhecida como magia simpática, onde semelhante afeta semelhante. Ela também reflete o microcosmo-macrocosmo da lei da correspondência, e como em cima, assim embaixo, como dentro, assim fora. Ao contrário, quando o rei envelhecia, ficava doente, fraco ou impotente, o rei não sofria. As colheitas não cresciam, as pessoas não se reproduziam, e o caos se instalava. Similarmente, em famílias onde há um pai imaturo, fraco ou ausente e a energia do rei não está suficientemente presente, a família é muitas vezes entregue ao caos. Assim, em muitos manuscritos alquímicos vemos o velho rei sendo ritualmente morto, pois sua habilidade de viver o arquétipo do rei começou a falhar. Além da fertilidade, há bênção. O bom rei sempre afirmava aqueles que mereciam, deleitando-se em notar e promover bons homens a posições de responsabilidade em seu reino. Ele mantinha audiência, principalmente, não para ser visto, embora isso fosse importante na medida em que ele carregava a energia interna projetada do próprio rei do povo, mas para ver, admirar e se deleitar com seu povo, recompensando-os e concedendo-lhes honras. Ser abençoado tem consequências psicológicas significativas para nós. Os jovens de hoje anseiam por reconhecimento e validação de figuras masculinas mais velhas, buscando a bênção do rei para trazer ordem às suas vidas caóticas. No entanto, muitos reis antigos, assim como muitos líderes contemporâneos, muitas vezes não conseguiram incorporar o arquétipo do rei. A triste realidade é que a energia positiva do rei muitas vezes está ausente na vida da maioria dos homens, deixando-os para confrontar o lado bipolar da sombra do arquétipo. O lado sombra ativo do rei é o tirano. Como visto na tentativa do rei Herodes de matar o Cristo recém-nascido, o tirano ataca sempre que uma nova vida emerge, vendo a vitalidade fresca como uma ameaça à sua frágil realeza. Ele incorpora comportamento destrutivo, frequentemente se manifestando em pais que suprimem a alegria e os talentos de seus filhos por meio de críticas, negligência ou abuso. O tirano é comum entre indivíduos narcisistas que buscam atenção e admiração constantes, reagindo negativamente às críticas e exibindo orgulho, arrogância e falta de empatia. Mas sob a raiva há um senso de inutilidade e vulnerabilidade, pois por trás do tirano está o outro polo da sombra do rei, o fraco. O homem controlado por esse polo passivo busca a admiração dos outros. Quando essa necessidade não é atendida, isso leva a explosões de raiva em relação àqueles que ele vê como fracos, projetando seu próprio fraqueza interior. Ele não tem calma e segurança interior, frequentemente se tornando paranoico. O tirano não tem compromisso transpessoal. Ele se considera Deus. É a rebelião mitológica no céu, já a síndrome da usurpação. O fraco, por outro lado, perdeu o contato com o rei que dá vida completamente, e depende de outros, projetando a energia do rei em alguma pessoa, já a síndrome da abdicação. O rei em sua plenitude tem uma devoção transpessoal e uma espiritualidade baseada na verdade, vá amarás o Senhor teu Deus, o rei ou com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. A energia do rei é a força calma e reconfortante que permanece composta quando os outros entram em pânico. É a voz clara e decisiva que traz ordem ao caos, buscando paz, estabilidade e crescimento para todos, incluindo a natureza. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes se sentem desconfortáveis com a forma guerreira da energia masculina, associando-a à violência e à agressão, por boas razões, pois muitos sofreram com seu lado sombrio. No entanto, como todos os arquétipos, o guerreiro persiste apesar do nosso desconforto consciente. Quando reprimido, ele vai para o subsolo e eventualmente ressurge em formas neuróticas. Um homem acessando o arquétipo do guerreiro sabe qual nível de agressividade é apropriado mantendo disciplina, foco e propósito. Suas ações são guiadas por um claro senso de dever e ética, garantindo que sua agressividade esteja a serviço de uma causa maior, não movida por instintos impulsivos ou destrutivos. O guerreiro destrói apenas o que é necessário, corrupção, tirania, opressão. Corrupção, injustiça, para que algo novo, fresco e mais virtuoso possa emergir. As características do guerreiro em sua plenitude equivalem a um modo de vida total, o que o samurai chamava de do, do caminho. A tradição guerreira japonesa afirmava que há apenas uma posição para enfrentar a batalha da vida, um frontalmente. E também proclamou que havia apenas uma direção, um para frente. Ele sabe através da clareza do pensamento, através do discernimento. O guerreiro está sempre alerta. Ele está sempre acordado. Ele nunca dorme durante a vida. Ele sabe como focar sua mente e seu corpo. Ele é o que os samurais chamavam de o consciente. O guerreiro difere do herói porque conhece seus limites e avalia realisticamente suas capacidades, enquanto o herói é romanticamente inconsciente de sua própria vulnerabilidade. O guerreiro, ciente da fragilidade da vida, age decisivamente, com cada ação realizada como se fosse a última. Os samurais foram ensinados a viver com a morte como sua companheira eterna, não permitindo espaço para hesitação. Essa sensação de iminência da morte leva o guerreiro a agir sem pensar demais, pois a dúvida leva à hesitação. Suas ações, refinadas por meio da autodisciplina, tornam-se uma segunda natureza. O guerreiro evita exibições dramáticas ou desperdício de energia. Seu controle é, antes de tudo, sobre sua mente e suas atitudes, se estas estiverem certas, o corpo seguirá. Suas características incluem, encoragem, determinação, clareza, assumir responsabilidade por suas ações, autodisciplina, força e habilidade. A lealdade do herói é consigo mesmo, enquanto a lealdade do guerreiro é com algo maior, seu mestre, nação ou Deus, até a morte. Esse comprometimento transpessoal alinha o ego com o self, o centro da personalidade. Ao contrário da maioria, o guerreiro não vive para satisfazer desejos pessoais, mas para se refinar em uma força espiritual, treinada para perseverar a serviço de um objetivo maior. Os fundadores do cristianismo e do budismo eram guerreiros espirituais, com Jesus resistindo às tentações de Satanás e o Buda enfrentando as suas sob a árvore Bo. Seguir o caminho do guerreiro requer desapego emocional. O treinamento samurai ensinava um exercício psicológico, em vez de dizer, estou com medo ou estou desesperado, diga-o a alguém que está com medo ou a alguém que está desesperado. O que ele pode fazer sobre isso? Essa prática nos ajuda ao dar um passo para trás ou das situações para ganhar perspectiva e não ficar paralisado pela emoção, mas agir efetivamente. Quando o guerreiro está operando por conta própria, sem relação com os outros arquétipos, os resultados podem ser desastrosos. Como ele é, em sua forma pura, emocionalmente desapegado. Os entes queridos do guerreiro frequentemente se sentem alienados e rejeitados, competindo desesperadamente com seu verdadeiro amor ou seu trabalho. O polo ativo da sombra do guerreiro é o sádico, que obtém prazer em infligir dor. Embora o desapego não seja inerentemente ruim, ele pode levar à crueldade, seja sem paixão ou compaixão. Aqueles que se tornaram máquinas de matar em campos de concentração foram treinados em sadismo insensível, vendo a si mesmos como os mucinos. Frequentemente, nos tornamos aquilo que odiamos. Os revolucionários podem eventualmente se tornar os novos tiranos. O sádico traz o valentão da infância para a vida adulta, lutando contra tudo considerado o suave ou relacional. O polo passivo da sombra do guerreiro é o masoquista, que exibe comportamentos autopunitivos e projeta a energia do guerreiro nos outros, fazendo com que ele se sinta impotente. Este arquétipo carrega o covarde da infância para a vida adulta. Se estivermos sob o poder do masoquista covarde, aceitaremos muito abuso por muito tempo e então explodiremos em uma explosão sádica de violência verbal e física. Personalidades compulsivas são particularmente vulneráveis ao guerreiro das sombras. Os Vorkaolix geralmente suportam a dor e alcançam muito, mas sua motivação implacável vem de uma ansiedade profunda. Se você negligencia seu bem-estar mental e físico, provavelmente está sob a influência do Shadow Warrior. Sem autosegurança, você pode depender de conquistas externas para ter confiança. O homem obcecado com o sucesso já falhou, ele cai em padrões compulsivos de trabalho, levando à fadiga interna e ao esgotamento. Se estivermos acessando o guerreiro da maneira correta, seremos, ao mesmo tempo em que estamos o desapegados, calorosos, compassivos e generativos. Cuidaremos de nós mesmos e dos outros. Lutaremos boas lutas para tornar o mundo um lugar melhor e mais gratificante para todos e tudo. Nossa guerra será pela criação do novo, do justo e do livre. O mago é um iniciado do conhecimento esotérico. Conhecimento que requer treinamento especial pertence ao arquétipo do mago. Se você investiu tempo, energia e dinheiro consideráveis para obter acesso a poderes secretos, você se torna como o xamã aprendiz em sociedades tribais, onde as pessoas recorrem a você para orientação sobre seus problemas e enfermidades do corpo e da mente. O arquétipo do mago vê através da negação e exerce discernimento. Nos tempos antigos, quando um rei era consumido pela raiva e buscava punir os outros injustamente, o mago calmamente despertava a consciência do rei, ajudando-o a recuperar o controle. Essencialmente, o mago da corte servia como psicoterapeuta do rei. Como arquétipo de percepção e consideração, o mago está intimamente relacionado ao arquétipo do velho sábio. O mago é o ancião ritual ou que guia os outros através da transformação ao entrar em um espaço sagrado. Ele sabe como lidar com o poder arquetípico bruto dentro daquele espaço, usando hinos, orações, invocações e bênçãos para invocar o poder nominoso ou divino, enquanto protege os iniciados de sua intensidade, concedendo-lhes acesso a ele. O conceito de contenção e espaço sagrado é ilustrado pela Arca da Aliança na Bíblia, representando a presença de Deus entre os israelitas. Quando os bois que puxavam a carroça tropeçaram, um soldado tentou firmar a arca e foi imediatamente morto. Somente os sacerdotes, como mágicos treinados em conhecimento divino, podiam tocá-la. Um fenômeno semelhante ocorre na psicoterapia. Um terapeuta que não é adequadamente treinado ou habilidoso, se essencialmente ainda um o aprendiz pode desencadear emoções poderosas no paciente que nenhum dos dois consegue conter, resultando em resultados desastrosos. Esse tema é ecoado no arquétipo do aprendiz de feiticeiro de Goethe no mito grego da Caixa de Pandora. O polo ativo do mago das sombras é o manipulador. Esses homens usam seu conhecimento secreto para seus próprios propósitos, geralmente para poder sobre os outros. Na psicoterapia, às vezes o terapeuta irá reter informações que o paciente precisa para melhorar, sutilmente transmitindo a mensagem, eu possuo a grande sabedoria que você precisa para melhorar. Procure-a comigo, e não se esqueça de deixar seu pagamento com minha secretária na saída. Sempre que estamos separados, não relacionados e retemos conhecimento que poderia ajudar os outros, sempre que usamos nosso conhecimento como uma arma para menosprezar ou controlar os outros para nosso próprio status ou riqueza, somos identificados com o mago das sombras como manipulador, uma transferência da infância para a idade adulta do malandro sabe tudo. O polo passivo da sombra do mago é chamado de ingênuo ou inocente. Este homem deseja o poder e o status tipicamente associados a um mágico, mas não está disposto a aceitar as responsabilidades que vem com ser um verdadeiro mágico. O homem que personifica o inocente ou sente inveja da vida e teme que outros descubram sua falta de vitalidade e o joguem de seu pedestal instável. Moore e Gillette descrevem um jovem que acessou seu mágico interior após ser aterrorizado por sonhos de tornados, simbolizando sua raiva reprimida de crescer com pais alcoólatras e suportar abuso físico. Essa turbulência interrompeu sua vida e levou a uma depressão profunda. Seu terapeuta o encorajou a desenhar os tornados dentro de um recipiente blindado com chumbo. Então, ele deveria ilustrar linhas de energia e transformadores conectando o recipiente a postes de luz, casas e fábricas, simbolizando o aproveitamento dessa energia. Conforme ele trouxe seus conteúdos inconscientes para a consciência por meio de seu desenho, sua vida começou a se transformar. Ele encontrou coragem para largar o emprego e perseguir seu sonho de trabalhar em teatro infantil, e logo, ofertas de emprego nessa área começaram a chegar. A homagia negra ou de sua raiva caótica foi transformada na homagia branca ou da eletricidade, iluminando seu novo caminho, permitindo que ele canalizasse suas emoções primárias. O arquétipo do amante é o que nos mantém vivos e apaixonados. Existem muitas formas de amor. Os gregos antigos descreveram Agape como a forma mais elevada de amor, incorporando um profundo amor sacrificial por Deus e pelos outros. Eles também identificaram filia, samizade, storge, samor familiar, e eros, samor romântico. Jung via a libido como algo que abrange mais do que o desejo sexual, por ela inclui toda energia psíquica e necessidades corporais como fome, sede, sono e sexo, juntamente com vários estados emocionais. O amante incorpora a função de sensação, focada em experiências sensoriais, cores, sons, gostos, cheiros e sensações táteis. O amante se envolve em brincadeiras, incorporação saudável e tem uma conexão profunda com o mundo físico. Ele vê o mundo em um grão de areia, como William Blake coloca. A conexão do amante não é através do intelecto, mas sim do sentimento. Este arquétipo é a fonte do que chamamos de espiritualidade ou misticismo, que está presente em todas as religiões do mundo. Como um místico, o amante intui a unidade suprema de toda a existência e busca vivenciá-la na vida diária. O amante sente a alegria e a satisfação do mundo animal e vegetal, junto com sua dor e sofrimento. Ele deve suportar a dor de estar vivo, para si mesmo e para os outros. Aqui temos a imagem de Jesus chorando pela humanidade como o homem de dores, alguém familiarizado com o sofrimento, como a Bíblia declara. O amante está presente principalmente no artista, cuja vida pessoal é frequentemente tempestuosa, confusa e labiríntica, cheia de altos e baixos, casamentos fracassados e abuso de substâncias. Os artistas vivem perto do poder ardente do inconsciente criativo. Como Jung escreveu, uma pessoa deve pagar caro pelo dom divino do fogo criativo. Muitos homens literalmente vivem pela emoção de ou se apaixonar ou isto é, cair no poder do amante. O polo ativo do amante sombra é o amante viciado, que pergunta, por que eu deveria impor limites às minhas experiências sensuais e sexuais em um mundo de prazeres infinitos? O viciado vive apenas pelo prazer do momento, preso em um ciclo de prazer e dor. Esse estado nos impede de ou voltar a nós mesmos, dificultando o desapego e a distância em relação aos nossos sentimentos. Quando nos encontramos em um relacionamento viciante, isso geralmente sinaliza que fomos vítimas do amante sombra. O amante viciado é eternamente inquieto, sempre buscando por algo que não consegue definir. Esse comportamento é transportado da infância para a vida adulta, decorrente da dependência da mãe vista no garoto da mamãe. O que o viciado está inconscientemente buscando é o máximo e contínuo barato. Ele luta com questões de limites, pois não quer ser limitado. No entanto, o que ele mais precisa é de autocontrole, criando limites com esforço heróico. Quando estamos fora de contato com o amante em sua plenitude, somos possuídos pelo polo passivo, o amante impotente. Isso vai além de ter problemas de desempenho. Sente-se uma falta geral de entusiasmo e vivacidade, resultando em tédio e apatia. Levantar de manhã ou adormecer pode se tornar difícil, e nossa fala pode se tornar monótona. Tudo pode começar a parecer com a passagem em Eclesiastes que declara, o tudo é vaidade, e correr atrás do vento, e ou não há nada de novo sob o sol. Pessoas possuídas pelo amante impotente são frequentemente deprimidas cronicamente. Um terapeuta pode notar algo tentando se expressar na expressão ou linguagem corporal do paciente, mas quando perguntado sobre seus sentimentos, o cliente pode dizer, não sei. Só tem essa névoa. Tudo é nebuloso. Quando estamos deprimidos, simplesmente não temos motivação para fazer as coisas que queremos fazer ou temos que fazer. Muitos reprimiram tanto seu amante interior que se torna difícil sentir paixão por qualquer coisa. O problema para a maioria não é sentir muita paixão, mas sim sentir pouca ou nenhuma. Lutamos para experimentar alegria e muitas vezes achamos difícil viver as vidas que imaginamos quando começamos nossas jornadas. Quando acessamos apropriadamente o amante, nos sentimos conectados, vivos, entusiasmados, compassivos, energizados e românticos sobre nossas vidas, trabalho, objetivos e realizações. O amante fornece um senso de significado e mantém os outros arquétipos masculinos maduros humanos e conectados às lutas da vida. Sem o amante, esses arquétipos correm o risco de se distanciarem do amor e do propósito. Por outro lado, o amante precisa dos outros arquétipos. O amante caótico requer que o rei estabeleça limites, fornecendo estrutura e ordem. O amante precisa que o guerreiro haja decisivamente e se liberte da sensualidade imobilizadora, e ele precisa que o mago ganhe objetividade e distância de emoções avassaladoras. O apóstolo Paulo escreveu, E não entendo o que faço. Pois o que quero fazer, não faço, mas o que odeio, isso faço. Em termos psicológicos, somos possuídos por um complexo, por trás do qual está a sombra arquetípica. É importante confrontar essas formas de energia negativa antes que elas nos levem a ações das quais podemos nos arrepender. Já que não nos importamos com elas, elas não se importam conosco. Existem algumas técnicas que podem nos ajudar a integrar nossos arquétipos masculinos maduros. O primeiro é o que Jung chama de imaginação ativa, onde alguém se envolve ativamente com suas figuras internas, que se manifestam em seu lado negativo ou positivo. Nesses diálogos internos, vemos frequentemente que tudo o que essas forças realmente querem é ser notadas, levadas a sério e oradas. E elas têm o direito de ser. Uma vez que eles são orados, e seus sentimentos validados, eles não precisam mais agir através de nossas vidas. Assim, uma figura que começou como um perseguidor interno pode se tornar um amigo para a vida toda. Uma segunda técnica é conhecida como invocação. Desta vez, acessamos os arquétipos masculinos em sua plenitude como formas de energia positiva. Se o diálogo da imaginação ativa é uma maneira consciente e focada de interagir com suas figuras internas, a invocação é uma maneira consciente e focada de invocar as imagens que você quer ver. Para isso, geralmente é útil passar algum tempo procurando imagens do rei, do guerreiro, do mago e do amante. Use essas imagens em suas invocações, e conforme você relaxa e se apega à imagem, perceba que você, como ego, é diferente da figura. Uma terceira técnica é agir o como se ou você estivesse incorporando as qualidades do arquétipo, muito parecido com retratar um personagem no palco. Se você estiver interpretando um rei, haja como líder calmo de seu povo, se você precisa acessar o amante, saia e realmente olhe para um pôr do sol, mesmo que inicialmente não lhe interesse, saia como se você apreciasse suas cores e beleza. Se você precisa acessar o guerreiro, levante-se com coragem e faça as coisas. Para o mágico, haja como se tivesse algo perspicaz a dizer. Abrace o silêncio, tire um momento para refletir e então compartilhe a profundidade de suas experiências de vida e sabedoria. Todos nós possuímos mais disso do que frequentemente percebemos. Pode nunca ter havido um tempo em que arquétipos masculinos ou femininos maduros realmente dominassem a vida humana. Em vez disso, parece que vivemos sob a maldição do infantilismo, assim o patriarcado se torna o puerarquia ou o governo dos meninos. É claro que o mundo está superpovoado não apenas com homens imaturos, mas também com mulheres tirânicas e abusivas que fingem ser maduras. O verdadeiro inimigo para ambos os sexos não está um no outro, mas nas formas sombrias de seus arquétipos. Historicamente, estruturas e rituais ajudaram a evocar um nível mais alto de maturidade masculina, mas o mundo antirritual de hoje enfatiza a riqueza pessoal e o autoengrandecimento. No entanto, nosso mundo precisa urgentemente de energias masculinas maduras mais do que nunca. A eficácia com que fazemos a transição da psicologia do menino para a psicologia do homem impactará significativamente não apenas a nós mesmos, mas também aos outros e ao mundo. Homens maduros não precisam se ressentir de outros homens, mas admirá-los. Um mundo interior mudado aumentará muito nossa capacidade de lidar com circunstâncias difíceis. O conceito tão alardeado de pensamento positivo tem mais profundidade do que podemos perceber. Vamos então nutrir e acolher grandes indivíduos se aqueles que, com a benevolência dos reis, a coragem dos antigos guerreiros, a sabedoria dos mágicos e a paixão dos amantes, servirão como faróis de luz nestes tempos sombrios e caóticos.